Oi meus filhos e minhas filhas, meus clientes, meus lojistas, meus transportadores, todo mundo. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu nasci nele. Eu nasci na agricultura, fui agricultor junto com meu pai, mas depois que eu vim para a cidade, gente, eu aprendi a vender. E não tem nada melhor nesse mundo que vender. E o varejo, gente, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa estupenda. Esse ano 2020, nós temos que, quando terminar dia 31 de dezembro, passar uma régua nele. Bota um X em cima do 2020. 2020 não existiu, nem para mim, nem para você. Ele foi muito bom em alguns setores, em alguma área. Na nossa foi muito bom, mas teve muitas empresas que sofreram muito. Teve muitas que ficaram para trás. Muitas não vão conseguir voltar mais. Muitos funcionários também que ficaram trabalhando em casa e acabaram voltando para o trabalho. Então tem muita coisa que aconteceu no 2020. Muita gente ganhou dinheiro fácil. As coisas subiram demais. Nunca subiu tanto do jeito que eu tenho visto subir. Todo mundo reclamava lá nos anos 80. Eu acho que hoje nós estamos vivendo mais ou menos parecido. O aumento está desastroso, o que está acontecendo. Então, tudo isso, 2020, nós temos que passar uma régua. Com toda certeza, ele será um ano diferente. O ano de 2021, nós precisamos olhar o ano de 2019 e nós tentar ser pelo menos o ano de 2019 e 2021. Esse é o que nós temos que fazer. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir. É a coisa que nós temos que passar. Esqueceu 2020. 2020, tem gente que fez demais. Tem gente que fez muito pouco. Então vamos dividir isso no meio e esqueceu 2020. O varejo foi afetado, tudo foi afetado, a indústria, todo mundo. Mas a pandemia, ela vai deixar um rastro muito grande. Um ano que foi, muitas empresas ganharam muito dinheiro, muitas perderam. Então vamos fazer a média aí de todas. Mas com toda certeza, ainda é um ano positivo. É um ano muito melhor que muitos outros anos aí que nós não tivemos. E com toda certeza, nós vamos ver muitas empresas crescerem, ir para frente, sair do problema, enfrentar dificuldade e crescer nesse mercado brasileiro. E o mercado brasileiro está aí. Eu acho que ele desceu um pouco. Nós tinha uma internet voando. Ainda era uma coisa que estava muito alta. De repente, ela desceu. E ela não desceu de paraquedas. Ela desceu como um avião que caiu. Porque ela caiu na terra. Ela despencou lá de cima e ficou aqui embaixo. E fez com que todo mundo usasse. Todo mundo foi trabalhar para casa. Todo mundo tem seu computador em casa. Muita gente está fazendo faculdade em casa, não mais na escola. Então tem muita coisa nova que nós vamos ter que reaprender.